Com certeza você se lembra, algumas semanas atrás, do momento de alta pressão que o Maduro estava passando, quando o mundo inteiro viu que ele era um ditador sanguinário, ele começou a fazer lives onde ele tentava convencer ali os imbecis úteis e a parte do seu exército de que o Elon Musk era um chefe de um ultrafascismo internacional que tinha como intenção invadir a Venezuela com seus foguetes. E aí a Daniela Lima comprou? De riu, de dar cãibra na barriga. Mas, fica a pergunta, o Maduro falou aquilo porque era uma tentativa de criar uma narrativa que pudesse levar à sua sobrevivência ou ele estava num estado psicótico tão profundo que ele realmente acreditava nisso? Bom, aqui no Brasil parece que está acontecendo a mesma coisa. What? Preste atenção no que o Alexandre de Moraes inventou como argumento, como narrativa, que ele colocou inclusive nesse inquérito, que começou como sigiloso, mas agora ele tornou público. E aí você vai ler o inquérito e você fica chocado com o que ele se baseou para abrir o inquérito e qual é a justificativa dele para, mais uma vez, tentar se colocar como o grande defensor da democracia contra uma organização criminosa. Isso aqui é preocupante. Sinceramente, não dá pra rir. Isso aqui é preocupante. Moraes liga vazamento de mensagens sobre atuação fora do rito, vamos lembrar, brincar, não foi atuação fora do rito. O problema é forjar dados, o problema é falar que era anônimo quando a denúncia era dele, o problema era contratar jagunços para sequestrar um cidadão nos Estados Unidos, criar e-mails falsos, o problema é direcionar a perseguição a pessoas específicas sem que houvesse sido uma denúncia. Esse é o problema. O rito é o menor dos problemas. Menor. Sobre a atuação fora do rito e a organização criminosa para fechar o STF. Aqui, meu amigo, Moraes descobriu o plano de todo mundo. O plano é fechar o STF de acordo com os relatos de Moraes. E ele, obviamente, tá certo. Se você questionar, você vai preso, a Polícia Federal vai em sua casa, suas redes serão derrubadas. Ministro retirou o sigilo da investigação que abriu após a revelação da Folha e citou tentativa de desestabilizar instituições. Espera aí. Vamos lá. Se é uma organização criminosa para fechar o STF, então acho que o ministro está falando que a Folha faz parte dessa organização criminosa. Que legal o pessoal da Folha. Por tanto tempo defendendo o Alexandre de Moraes e agora o Alexandre de Moraes está dizendo que vocês fazem parte de uma organização criminosa. Poxa. Estamos bem agora, hein? O ministro Alexandre de Moraes relacionou o vazamento e a publicação de mensagens que expuseram ações criminosas de seu gabinete a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. What? Cara, quando eu li isso aqui... Uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. Meu Deus! Isso aqui consegue ser pior do que a história do Maduro, de que o Elon Musk ia pegar os seus foguetes e ia invadir a Venezuela. Eu, sinceramente, acho que ali tinha sido o fundo do poço. Mas agora, o que ele está falando? Olha, esse pessoal que está divulgando aí as conversas dos meus assessores, inclusive relatos meus, pedindo de forma ilegal e inconstitucional, fora do rito, sem seguir o devido processo legal para perseguir pessoas inocentes. Então, eles estão expondo isso porque eles querem fechar o STF. É uma organização criminosa que quer o retorno da ditadura. Ah, tá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os termos foram usados no documento que abriu o inquérito para apurar o caso. E sabe o que ele se baseou para abrir esse inquérito? Que agora pegou o celular do cidadão lá do Eduardo Tagliaferro. Agora está falando que a Carla Zabelli estava no meio disso tudo. Quer saber o que ele usou como argumento? Um artigo da revista Fórum. A revista mais esquerdopata, doentia, talvez só perde para 247. O magistrado retirou nessa quinta-feira o sigilo da investigação aberta na última segunda. Esse novo inquérito foi aberto após a Folha revelar que o gabinete do ministro do Supremo ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios forjados pelo TSE para embasar decisões do próprio Moraes contra bolsonaristas do inquérito das Ficneus. Então, tudo, todos os inquéritos que o Moraes abriu até hoje, todos devem ser anulados. Porque agora ele está abrindo mais um inquérito, se baseando em nada, para começar diligências e ir atrás de outras pessoas novamente. A investigação é também relatada para Moraes porque é tratada no processo como relacionada ao inquérito das Ficneus sobre sua responsabilidade. Um inquérito legal que ele já deveria ter fechado e não fechou porque fica usando como intimidação. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como um dos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas, escreveu Moraes na abertura do novo inquérito. Segundo ele, essa articulação se dá principalmente contra órgãos que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais e inconstitucionais. Nossa, cara. De acordo com a decisão que abre inquérito, essa organização se daria em uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens com o objetivo final de derrubar a estrutura democrática do Brasil. Moraes, as suas ações são as que estão colocando em xeque o STF. Pois é. Que estão colocando em xeque a estrutura democrática e o Estado de Direito do Brasil. Não nós, não a nossa indignação de acordo com as suas ações. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo Tribunal Federal. pleiteando a cassação de seus membros. Não, não é de seus membros, é de você. E o próprio fechamento da corte máxima do país. De você? O governo da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. Escreveu Moraes. Está aqui, galera. Isso aqui, para mim, é triste. Mas é isso que a gente está enfrentando. É isso. Você achava que nunca vi nada pior do que a invasão com os foguetes do Elon Musk na Venezuela? Está agora, veio. Está o Moraes. Essas falas do Moraes mostram que realmente o problema é muito mais sério do que nós imaginávamos. buscar transparência, buscar respeito ao devido processo legal, respeito à Constituição, buscar viver em um país onde a máquina e instituições do Estado não sejam usados como instrumento de repressão, agora você é um antidemocrata, um terrorista, o que mais? É uma organização criminosa que quer destruir o STF. Chegamos nesse buraco. Mais uma vez, sinceramente, se você não assinou, vai lá. Assina lá o abaixo assinado. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você não assinou, assina. E se assinou, divulga. Assina o abaixo assinado e nós já temos 134 assinaturas de deputados para entregar o impeachment para o Senado. Nós vamos entregar um pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história. E aqui você pode saber quem são os deputados que são a favor, quais são os deputados que são contra. E aqui nós temos a petição pública. É simples, gente. Se o deputado for contra ou se não der opinião, não tem nosso voto. É só mandar um e-mail. É só mandar um e-mail. Pega os que são do seu Estado. E é isso, velho. Vamos lá, mano. Não adianta só assinar. Tem que mostrar para esses políticos, senadores. Ó, você quer nosso voto? Você gosta do seu carguinho? Então, é simples, velho. É bem simples. É democrático. Que tal. É isso, assine. Por gentileza. Bora. Assina a petição. Vamos chegar a um milhão e meio o mais rápido possível. Os links dessas duas matérias, dessas dois sites, estão aqui embaixo. E aqui é onde eu peço para que você pressione. Você vai clicar. Está aqui. Seu site. Eu vou deixar aqui. É votos deputados. Você vai clicar em indefinidos. E aqui em indefinidos você vai ver todos os deputados que ainda não... Que nós ainda não conseguimos um parecer, um posicionamento em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes para assinar. Nós vamos entregar um documento com o maior número de assinaturas. Quem é que é responsável? O maior número de assinaturas. Nossa. Peça para o seu deputado aí do seu estado. Você pode filtrar por estado também, tá? Olha como que é simples. Isso. Você pode pegar aqui e ir no seu estado. Se eu for aqui... Goiás, por exemplo. Que é o meu estado. Quem é meu voto? Você vai ver. Todos aqui estão a favor. Nós já temos oito a favor, sete indefinidos. Esses aqui são os que estão até agora indefinidos. E aqui os que são contra. Então vamos fazer pressão. Beleza, pessoal? Um abraço. Beleza. Um abraço. Vamos desistir. Está na descrição, fortaleça ali no like. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.